Em relação a Carlos Bolsonaro, como é que o senhor vê as últimas declarações dele a respeito da democracia, dizendo que a democracia não é um ambiente... Carlos Bolsonaro é um trem desgovernado sem freio, parece-se a bater na república e causar grandes estragos com seus arroubos autoritários e com seu sectarismo. Acho que a pessoa que mais puxa o governo Bolsonaro para o desastre, para o sectarismo e para o radicalismo é Carlos Bolsonaro. É a pessoa que mais radicaliza o discurso, que mais tenta impor o seu próprio pai como uma figura hegemônica na direita. Na minha opinião, Carlos Bolsonaro tenta fazer com Jair Bolsonaro a mesma coisa que o PT fez com Lula, sufocar todas as outras lideranças do seu espectro político para obter hegemonia. pensamento totalitário, não só autoritário, mas totalitário, uma ação autoritária em todas as esferas de poder e da sociedade. O que é um método de pensamento perigoso para a democracia? O que é um método de pensamento perigoso para a economia? O que é um método de pensamento perigoso? Ponto. E isso precisa ser ressaltado. A partir do momento em que... Primeiro que tem a questão prática também, né? Ele foi eleito para ser vereador no Rio de Janeiro, não faz nada na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, isso quando comparece, né? Ou o máximo que ele ficou conhecido foi por chamar outro vereador de cabeça de balão, né? Essa é a grande proposta dele, a grande contribuição para o município, que não tem... De bom, não tem situação nenhuma, né? Aliás, está um absoluto caos. E o outro ponto é que, enquanto filho do presidente da República, querendo ou não, apesar de não haver vínculo formal, há uma liturgia de ser filho do presidente da República. E o que se fala, ainda mais com uma pessoa que tem tanta influência no governo como ele, o próprio Jair já disse que o colocaria como ministro se fosse recompensá-lo pelo que ele fez na eleição, uma pessoa com esse peso não pode ter a irresponsabilidade, ou não posso nem chamar de responsabilidade porque é método, não posso nem chamar de erro porque é método, porque é calculado, porque é deliberado. Não pode ter esse discurso totalitário. Isso é inaceitável numa República, numa democracia, ainda mais quando cada vez mais se mostra e se coloca um espectro de direita democrático diferente daquele de 64 a 85, que é o que eu defendo. Liberal ou conservador, de centro-direita ou de direita, mas democrático e republicano. Se você fosse classificar esse campo que, supostamente, o Carlos Bolsonaro estaria tentando sufocar, como você faria essa divisão? Você teria um... Como é que seria isso? Quem seriam seus porta-vozes, as grandes lideranças que disputam influência nesse campo à direita? É difícil colocar como encaixa de bombom, como tem sido o debate público brasileiro nos últimos tempos, porque... É difícil, mas as ideias básicas são conhecidas. Eu acho que nem as ideias básicas são conhecidas. Quando você fala de direita e de esquerda, o espectador, cada um está pensando uma coisa. Sim, mas entre as pessoas esclarecidas, elas são conhecidas. Nós aqui estamos entre pessoas esclarecidas. É, eu não gosto muito desse pensamento de pessoas esclarecidas. É, mas pessoas que sabem o que a gente está falando. Então, por exemplo, o pensamento do Carlos Bolsonaro, sobre vários aspectos, é tipicamente um pensamento reacionário. É um pensamento reacionário que vê o mundo com saudosismo de, vamos dizer assim, de um passado que ninguém deseja mais. Ele tem, como diria o filósofo pós-socrático Neymar Júnior, ele tem saudade daquilo que nunca viveu. Pois é, mas ele tem. Fala, defende o Pinochet, defende o ditador, o próprio pai. Difícil saber se ele verbaliza o que o pai pensa ou se ele influencia o que o pai pensa. Eu acredito muito mais que ele é certo reflexo daquilo que o pai pensa, mas é mais influência. Ele é mais radical e puxa mais o pai para isso. É a minha percepção. Recentemente, o senhor também bateu boca com o Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Como é que está a relação ali na Câmara? Outro dia, parece que teve quase umas vias de fato, digamos assim, ali uma discussão mais acolorada entre vocês. Não, não, vias de fato, eu pelo menos jamais iria para a via de fato, mesmo porque um sopro eu morro, né? Não tenho um porte físico nenhum para nenhum tipo de briga. O meu debate é ideológico. E não gosto do termo bate-boca porque dá a impressão de que eu parti para o ataque pessoal, de que eu chamei ele de bobo feio, cara de mamão ou algo do tipo e não foi o caso, né? O que eu coloquei... Vamos colocar uma polêmica, então. Cara de mamão é ótimo. O que eu coloquei, um, é que ele mentiu em relação ao projeto da denunciação caluniosa. Ele mesmo já fez denunciação caluniosa contra a Patrícia Lelis e sabe o que é. Ele é formado em direito e trabalhou na Polícia Federal, atuou em casos do tipo e sabe que estava mentindo em relação ao projeto, do qual eu apresentei o destaque. E mentiu também em relação ao ser autor do projeto. Você está falando do Eduardo. Do Eduardo. Nem teria como eu ser autor do projeto porque ele foi apresentado em 2011. Candidato a embaixador em Washington. Exatamente. O que é outro absurdo, que foi outra crítica que eu fiz. Como é que a gente vai ter um embaixador em Washington, topo da carreira diplomática, uma pessoa que fala inglês tão bem quanto Joel Santana? É uma piada, é um escárnio com a República. O topo da carreira diplomática, o Itamaraty nunca passou tanta vergonha como com essa possível candidatura do deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, básico, simples, saber falar inglês decentemente, fluentemente. Segundo ponto, ter experiência de representação de chefia de Estado. Ele representa governo, ele opina, ele fala de arma, ele apoia Trump. Isso não é postura de chefe de Estado, de representação diplomática. O diplomata representa os interesses do seu país. Ele não pode apoiar candidato X ou candidato Y, ainda que eu pessoalmente prefira um candidato nos Estados Unidos do Partido Republicano do que do Partido Democrata. Se eu fosse diplomata ou candidato a diplomata, eu não posso me posicionar porque eu não sei quem vai vencer a eleição e porque meu relacionamento não é pessoal com o presidente da República. É com a presidência, é com o Estado dos Estados Unidos. Bom, mas isso é uma concepção de diplomacia que foi abolida por esse governo. A diplomacia que é praticada pelo governo não é uma diplomacia de Estado. É uma diplomacia de governo profundamente ideológica, marcada por ideias conservadoras. Eu discordo em partes disso, porque existe relacionamento diplomático sério no governo, principalmente do ponto de vista comercial. Eu tenho observado isso. Itamaraty, dos quadros do Itamaraty, a resistência. É uma resistência. Eu tenho observado isso. Eu pessoalmente, no início do ano, fui em missão diplomática no Japão para fazer uma negociação em nome da Ministra da Agricultura sobre a venda de carnes e de ovos fertilizados do Brasil para lá. E aí E aí E aí E o reino está...